E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! A quem está falando é Chris Chicken, trazendo mais um vídeo aí, Pokémonzístico para vocês! É pessoal, no vídeo de hoje aí, falarei um pouquinho aí sobre a tendência do Pokémon GO, como está a tendência do jogo agora, né? O cenário atual agora, mundial aí do Pokémon GO, como está o cenário e como era, né? Não como está, mas como era o cenário aí anterior, quando o jogo explodiu, tá? Para fazer esta comparação e para trazer este vídeo para você, eu usei uma ferramenta aí bem bacana do Google, o Google Trends, tá? É uma ferramenta super simples, o link estará aí na descrição, como sempre, beleza? Então vamos lá! Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre este site aí, tá? Que é o que esse site faz? Esse é o Google Trends, tá? Ele analisa as pesquisas que as pessoas fazem por local, por data, né? Ele sumariza tudo isso e coloca em gráficos que fica muito fácil de você entender se alguma região está falando ou não de Pokémon GO, se alguma região está procurando sobre o Pokémon GO, quais termos do Pokémon GO, as determinadas regiões estão procurando. É bem bacana para saber aí como é que está a saúde do Pokémon GO hoje, né? O que as pessoas estão procurando no Pokémon GO? Tenho certeza que algumas dessas pesquisas aí não irá surpreender muitas pessoas, mas acho que outras irão, beleza? Então vamos lá! O que eu fiz aqui? Eu coloquei o Pokémon GO, só o nome, tá? Pokémon GO no mundo todo, então no período aí, um pouquinho antes dele ser lançado. E finalizei a pesquisa aí no dia de hoje, tá? 28 de janeiro de 2017. Então este primeiro gráfico aí, ó, mostra o interesse pelo tempo, vamos dizer assim, tá? Isso aqui são porcentagens mesmo, esses números aqui, ó, 25, 50, 75, 100, são porcentagens mesmo, tá? E é óbvio que o Google não vai falar o número real daquilo, mas assim, o dia que teve mais procura sobre Pokémon GO, você vem aqui, ó, no 100%, foi do dia 10 de julho ao dia 16 de julho aí, foi quase quando lançou o jogo, deu aquela explosão de notícia, todo mundo procurando tudo aí sobre o jogo, né? E o resto é a porcentagem de... em equivalência, vamos dizer assim, a este dia, tá? Então, por exemplo, aqui, Pokémon GO já no dia aí, ó, do dia 24 ao dia 30 de julho, já tinha caído quase pela metade. Então a gente sabe aí que, na realidade, cara, esse boom é de 100%, foi porque o jogo tinha acabado de lançar, né? Eu acho que o número mais realista aí, o número mais realista é esse de 52, talvez esse que a gente deveria aí considerar como, vamos dizer assim, o início do jogo, né? Que foi realmente, eu acho que quem começou a jogar, quem começou a pesquisar, foi mais ou menos pelo dia aí, do dia 24 de julho ao dia 30 de julho, né? E não só pra ver o que que era. E, depois disso, ó, o jogo subiu mais um pouquinho, né? Só que, infelizmente aí, olha a queda aí, pessoal. Cara, praticamente de 55 foi pra 44, ó, depois 27%, 15%, 13%, isso, cara, foi em setembro. As pessoas já estavam parando de jogar, já estavam não pesquisando tanto. Uma vez que você já aprendeu a jogar o Pokémon GO, sabe de IV, sabe de tudo como funciona, A pessoa não tem mais necessidade de procurar sobre o Pokémon GO, ela já sabe tudo, né? Sobre o jogo, tipo, onde vê ninho, ela já consegue ser mais autônoma, ela consegue fazer as coisas já, né? Sem precisar pesquisar tanto na internet. Também temos que ver este lado. O problema é que o negócio continuou despencando, despencando, despencando aqui, ó. E hoje está com 2% só do que era, né? Quando saiu o jogo aqui, quando lançou o jogo. Claro que se a gente fosse considerar aqui esse 52% como o maior, este valor aqui seria mais do que 2%, não somente 2% aí, tá? Mas, infelizmente, ó, a curva está caindo demais, 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 demais. E eu acho que, cara, chegou no fundo do poço, eu acho que mais do que isso não cai, porque não tem como cair. Só quem está fazendo essas pesquisas aí, são pessoas ainda que jogam, pessoas que ainda estão atrás de informação, pessoas novas que estão começando o jogo agora. Sim, tem um monte de pessoa começando agora, tem várias pessoas, inclusive, aí no canal, escrevendo, olha, comecei agora, estou no level 8, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Normal, cara, como qualquer outro jogo do mundo, você não precisa, tipo, ah, vou jogar lá desde o começo, não. E para quem está começando a jogar agora, é super legal de ser jogado aí, né? Está muito, 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 muito mais fácil do que na época que a gente, né? Ou que eu, eu vou falar por mim, na época que eu comecei a jogar lá, quando o jogo saiu, você não conseguia ficar meia hora com o jogo logado, né? Era tenso, é, malandro, era tenso. Que bom, quem jogou, sabe aí do que eu estou falando, beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Agora tem um interesse por regiões. O que eu achei mais engraçado aí, ó, Singapura, está no topo da parada aí. A Singapura é o lugar que mais tem interesse aí, é o que mais escreve. Depois Chile, cara, olha isso. Chile, Hong Kong, Peru, Filipinas, Bolívia, Indonésia, Malásia, Canadá. Ó, nosso amigo aqui, Canadá, com 55%, Costa Rica, Taiwan. E Brasil aí, ó, quase coladinho aí com o Canadá, com 49% aí em 12º lugar. Então, ó, o interesse, né? Dá para ver por esse gráfico até ou pelo mapa, que, cara, nessa região aí onde tem... Da América do Sul, os países aqui, ó, cara, Peru, Chile, estão bombando aí no Pokémon Go, cara, é? Da hora, da hora, eu achei muito interessante isso aí. Agora vamos descer mais um pouquinho, tem outras... Agora os tópicos relacionados aí, pessoal. O que as pessoas estão procurando junto com o Pokémon Go? Não só o Pokémon Go? Adivinha? Cara, ainda estão procurando sobre Poké Vision. Você acredita nisso? Poké Vision foi o primeiro radar aí de Pokémon Go. Ele saiu do ar faz milhões de anos. E, ó, Rising significa que está crescendo a procura por Poké Vision. As pessoas estão aqui, acho que estão voltando a jogar. Como a Niantic acabou de cortar aí os radares, né? Alguns radares. As pessoas estão, pô, vou colocar Poké Vision, ver se está funcionando de novo. Ou colocar Poké Vision para ver se tem alguma notícia ou algum outro radar aí. Então isso aí é bacana, é legal para vocês verem como os radares aí influenciam e como as pessoas estão procurando esse radar. E o segundo aí da listinha é um app para fazer tipo um Fly GPS aí, tá? É para hackear o jogo. O terceiro também. Ó, mas estão procurando, por exemplo, por incenso, pelos charts aí dos ovos, né? Para mostrar os ovos. Calculadora de evolução. Calculadora de CP. Ó, problemas aí quando o GPS não é encontrado. Nesses, que é os ninhos. Esse é o que está subindo no jogo agora, tá? Esse é o que as pessoas estão procurando agora, tá? E vamos colocar aqui no top, ou seja, o que as pessoas mais estão procurando, né? Todo mundo está procurando aí o Pokémon GO APK. Inclusive, quando sai uma nova atualização, né? Lógico, todo mundo escreve isso aí. Pokémon GO APK, versão bralala. Por isso que ele está aí, né? Pokémon GO Download Android. Ó, Pokémon GO GPS. E em quinto lugar aí, ó, a hack. Os caras querem mesmo zoar o jogo, querem roubar mesmo. Update aí, do Pokémon GO. Aqui é para downloadar também. E, cara, eu achei muito incrível a Eevee, cara. A Eevee aparecer aqui nas pesquisas. As pessoas ainda estão procurando muito pela Eevee para conseguir fazer as evoluções. Mas sabe por quê? Porque a pessoa não decorou o normal. Claro, eu não decorei também. Se eu fosse fazer uma evolução do Eevee hoje, eu iria lá dar uma olhada para ver se, por exemplo, o Spelling não está errado. Ou se eu não digitei alguma coisa errada. Tenho certeza por isso que a Eevee está tão alta assim nessas queries, cara. Eu achei isso bem bacana, hein? Bem legal. E o resto aí é tudo coisas ligadas normais aí ao Pokémon, ovos e tal. E qual é a sua opinião sobre este assunto? Você achou bacana aí este trend? Você não acredita nisso aí, no que o Go está falando? Você acha que não tem nada a ver? Ou você acha que tem sim? Beleza? Escreve aí na descrição. Vamos bater um papo aí sobre as tendências aí do Pokémon Go. Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Para não perder nenhum vídeo. Não esqueça também de dar uma bica ali no sininho. E uma boa dobra no like. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido bastante este vídeo. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Fui!